Música Governo se reabilita a estrada recinível nacional para o município no posto administrativo Sira, o orçamento e o empréstimo. Governo assina o acordo de empréstimo ao Banco de Desenvolvimento Asiático com a EDB o desenvolvimento e o setor de infraestrutura e lhe liu a estrada recinível nacional para o município no posto administrativo Sira. Ministro de Obras Públicas, Abel Piresa Teten, da Uneprojeto Balun-Lao-Ona, Balun-se-ia-he-la-discussão no Balun-Ira-Ona-Processo de Aprovisionamento. Empréstimo ao Banco de Desenvolvimento Asiático com a EDB, Para continuar a estrada. O processo de trabalho foi um trabalho para fazer um atendimento. Isso não era muito importante. Depois de fazer um atendimento, eles tinham um atendimento para fazer um atendimento. o se baguinha bato o batucar bão né agora ainda também é tener para o desenho se que ele caiu na dia conatama a nessa música baguinha né tender um bisgrama tona para completar uma mas agora depois e já é o processo de maquina lá o tempo bato ilumar né desenho A governante explica que o Projeto de Fonlima A governante explica que o Projeto de Fonlima A governante explica que o Projeto de Fonlima Mali é na vila, não é para que o terro e não vá. Então, o projeto limano vai dar um selo ministro para atuação, aprovação e atuação para o processo tendo. Calculação, orçamento do NBS e gasto da estrada e da território nacional, há muito dolar americano, milhão, atos, tolo, resim. Abraão Amaral, Aniceto Leite, Jamen.